Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. Ministros, Sra. de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Estamos aqui a debater nesta Câmara um eixo fundamental do Plano Nacional de Reformas, a valorização do território. Plano Nacional de Reformas que encerra verdadeiras e autênticas reformas, reformas estruturais que implementadas modificarão estruturalmente Portugal, tornando-o num país moderno, competitivo e sustentável. O PS tem uma visão bem diferente de olhar às reformas necessárias, ao contrário do Governo anterior que confundia reformas com simples medidas austeritárias que fizeram o país regredir muitos anos. Ambicionamos reformas viradas para as pessoas e não para o economicismo, que nos últimos anos conduziram ao empobrecimento das pessoas e desejamos reformas centradas no país real de progresso e desenvolvimento, onde a igualdade de oportunidades seja uma realidade. Vão longe os tempos de uma visão salazarenta a que não queremos voltar de um país pobre e um Estado rico, embora contra o Governo ambos tivessem ficado mais pobres. Não viemos aqui fazer um relatório daquilo que não fizemos em quatro anos. Queremos reformas centradas na proximidade das políticas públicas, na descentralização e concentração do Estado, na valorização do interior, ao contrário do Governo anterior, que encerrava-se serviços públicos e abandonava o desenvolvimento rural. Não queremos um Portugal centrado em Lisboa, em que o resto do país era paisagem. Tenho muito orgulho, temos muito orgulho na capital do nosso país, mas desejamos um Portugal mais coeso, mais solidário, em que cada português se sinta e seja de corpo inteiro, seja qual for o espaço territorial que habite. O Plano Nacional de Reformas altera radicalmente o modelo de desenvolvimento e cria um novo paradigma centrado na valorização das pessoas e na coesão territorial e económica. Na competitividade das cidades, na regeneração urbana e requalificação dos espaços públicos, no combate às alterações climáticas e na promoção da sistema de empregada ambiental. A descentralização e a intervenção com políticas ativas para o território de baixa densidade, valorizando o interior, são uma prioridade para o PS e para o Governo. E assim gostaríamos que aqui, neste debate, essas políticas merecessem também uma atenção muito especial. Muito obrigado.